E aí, pessoal! Aqui é o Investidor, começando a parte 2 aqui do meu detonado Resident Evil 1 com o Chris e vamos nessa! Sim, pessoal, vocês lembram do capítulo anterior que eu enfrentei a cobra, eu deixei a munição de escopeta pra trás? Realmente, pessoal, eu deixei a munição de escopeta pra trás que a cobra me fechou. Caso eu levasse uma pancada pra cobra, quando eu saísse dali, eu iria desmaiar. Isso daí eu ia perder um tempo lascado, que ia mudar pra... pra Rebeca, eu ia ter que buscar o soro e isso ia demorar demais, velho. Então, realmente, a gente já pegou o que a gente precisava ali, que era o emblema da lua, pra gente já poder ir pra casa do jardim. Aqui, pessoal, até a casa do jardim, no meio do caminho, a gente não vai precisar de tanto poder de fogo. A pistola e alguns pentes já é necessário. Beleza, vamos combinar aqui as munição. E é o seguinte, pessoal, eu até queria fazer o meu primeiro long player aqui do canal, que pegar logo todo o Resident Evil 1, ajuntar e mandar pro canal. Mas, realmente, pessoal, não dá, porque eu tô chegando muito tarde. Agora, pra quem não sabe, já é meia-noite e 31. Eu cheguei do serviço. É, hoje eu tô bem disposto. Não é todo dia que eu chego disposto a comentar. E também ia ficar foda, pessoal. Só imagina se eu pegasse o... Digamos assim, a noite e até a madrugada inteira pegar a chulapã do Resident Evil. Ia chegar uma hora que eu ia ficar cansado, eu ia começar a cometer erros. Aí você até fala, porra, investidor, por que você não pega na sua folga? Realmente, pessoal, na minha folga é corrida, porque eu tenho outras coisas pra se fazer. Então, fica uma coisa meio complicada pra eu fazer uma longa metade. Então, eu vou fazendo parte por parte. Eu também queria, pessoal, intercalar as campanhas. Um dia fazer a campanha do Chris e outro dia fazer a campanha da Jill. Mas, realmente, isso daí ia ficar muito ruim, pessoal. Eu prefiro investir logo numa única campanha, senão eu ia acabar me embaçando. Já termino logo toda a campanha do Chris. E depois eu só invisto tudo na campanha da Jill. Beleza, pessoal, aqui vocês empurrem e poderão... Vamos nessa cadeirinha aqui, vamos supor que é uma cadeirinha, vai? Aqui pra gente tá pegando essa manivelinha. Essa manivelinha, pessoal, vocês tomem cuidado que a gente vai adquirir outra idêntica dela. E, realmente, vocês poderão, digamos assim, se confundir. É porque cada manivela tem a sua função. Então, gravem bem qual manivela é de cada lugar. Beleza, aqui nesses barrios você pega uma chavinha. Aqui, pessoal, a gente vai tá saindo no Jardins. Aqui a gente vai enfrentar Céberos. Pra quem não sabe o que é Céberos, são os cachorros do Resident Evil. Aqui vocês dão um tiro, fiquem encostados aqui na parede. Esperem os cachorros virem pra cima de você, não avancem. Aqui, pessoal, tem três cachorros. Vocês fiquem de boa aqui, fiquem atirando neles. Vocês pertem o Pauser e recarreguem a nossa arma. Isso que eu sinto saudade, às vezes, no Resident Evil. Tô em situação fudida. Eu sei que a minha munição tá acabando. Eu não quero perder o tempo no meio do combate recarregando. Já aperto aqui pra recarregar. Vocês viram, pessoal? É bem simples, só se fiquem parados aqui. Vem, cachorrinho. Caramba, vou finalizar logo você de uma vez. Nossa. Aleluia que você morreu. E também, pessoal, eu rapei bem meu inventário. Porque essa parte aqui a gente vai adquirir muitas ervas no jardim. Realmente tem muita ervinha, pessoal. E como eu disse, é bom vocês usarem erva até o final do jogo. Não é bom. É, digamos assim, quase necessário se vocês quiserem pegar um final bom. Porque se vocês usarem tubinho, como eu repetindo o que eu disse no primeiro vídeo, isso afeta no rank de vocês. Então poderá ocasionar que vocês peguem um rank ruim se vocês usarem muito sprayzinho. Então usem erva até o final do jogo. Beleza, deixa eu carregar aqui minha pistoleta. Aqui no jardim, pessoal, vocês podem ficar despreocupados com inimigos. Porque realmente a gente só vai enfrentar céberos. Os únicos cachorros que a gente vai, digamos assim, matar são esses. Que eles vão atrapalhar o nosso caminho. Que eu também ia aqui pegar uma zervinha. Os outros que vai ter ali mais à frente, vocês nem precisam se preocupar com eles. Porque eles são fáceis. Eles estão em posições que a gente pode passar de boa por eles. Aqui a gente usa aquela manivelinha que a gente pegou. Realmente, pessoal, eu já vou fazer um spoiler aqui. Quem não quiser, adiante essa parte. Essa, digamos assim, essa mini cachoeirinha que vai se formar ali, pessoal. Não é só uma mini cachoeirinha. Isso daqui é a entrada do laboratório do Resident Evil 1. Que dá acesso para, digamos assim, as passagens subterrâneas embaixo da mansão. No Resident Evil Remake, essa entrada aqui não leva a lugar nenhum. Ela só leva a um depósito. A entrada do laboratório, pessoal, no Resident Evil Remake, é embaixo da escadaria principal da mansão, velho. Já dá no início do jogo, já dá para você ver. Ela exige dois medalhões que parecem com o símbolo da Umbrella. E ao decorrer do jogo, você vai estar adquirindo eles. Mas isso daí foi um pequeno spoiler, pessoal. Eu realmente achei da hora eles mudarem a entrada da mansão. Da mansão, desculpe. Do laboratório. Que realmente ficava muito sem sentido pela entrada... Pela cachoeira. E caralho, mano. Eu fui de frente com o cachorro. Eu fui muito burro. Aqui, pessoal, aqui vai ter três cachorrinhos aqui no corredor. Realmente, essa parte aqui, vocês vão perceber que o nosso único inimigo aqui, até a casa do jardim, vai ser cachorros, velho. Vocês não precisam se preocupar com outros, velho. Vem. Cara, tem outro cachorro que ele está parado ali no fundo, velho. Aleluia que ele chegou. Vamos, filhão. Vai ficar enrolando aí. Beleza, finalizamos. Aqui tem mais duas ervinhas. Deixa eu usar aqui, porque eu acabei de ser ferido ali para o cachorro. Deixa eu fazer uma super combinação. Deixa eu combinar três verdes, velho. Realmente, isso daqui eu só vou usar em caso de super emergência. Porque gastar três ervinhas, velho, é muito desnecessário. Mas, realmente, eu vou fazer uma super combinação caso, digamos assim, o meu sangue fique em damage. Mas, realmente, pessoal, eu acho muito desnecessário você usar uma tripla combinação se o seu sangue está em counten. Só se você esteja numa parte enfrentando um hunter. Porque, realmente, hunter só decapita você, pessoal, se o seu sangue estiver em counten. Então, tomem cuidado com isso. Aqui mais à frente, pessoal, tem umas ervinhas azuis. Quem não sabe que é ervinha azul é só para envenenamento. Além de outra coisa, ela não tem função nenhuma. É só contra envenenamento. Os únicos bichos no Resident Evil que envenena é a aranha. Então, vocês podem ficar despreocupados. Que, digamos assim, que a aranha a gente não vai enfrentar muito aqui. Só tem duas aranhas logo ali à frente. Que eu vou estar entrando ali. Que eu vou estar obtendo um código de uma porta, digamos assim, importante na campanha do Chris. E na campanha da Jill, nem é muito necessária. Se a gente quiser ignorar aquela porta, a gente pode ignorar. Beleza, pessoal. Aqui vocês entrem rápido. Só tomem cuidado para não serem envenenados. Que realmente as aranhas estão todas grudadas no teto. Então, se mexam rápido. Beleza. Vocês vão aqui para trás. Ai, meu Deus do céu. Pensei que ela ia cair em cima de mim. Aqui, vocês olhem aqui. Bola 6. Vocês vão olhando em cada ponto aqui. Bola 3. Aqui a gente vai olhar todos os códigos. O código é 1, 2, 4, 5. Beleza. Adquiri o código que eu queria é 1, 2, 4, 5. Eu lembro que aqui tem mais munição de escopeta, mano. Mas agora eu tenho que lembrar aonde, véi. Que susto, véi. Desculpa para esse grito, véi. Realmente eu me apavorei com a aranha chegando rápido em cima de mim, véi. Que gritinho. Ai, véi. Eu adoro, mano. O Resident Evil pode ter há muito tempo sendo lançado. Mas ele ainda tira gritos de mim, véi. Ai, meu Deus do céu. Eu estou brincando aqui que realmente as aranhas me fecharam a entrada, véi. Ufa, consegui, mano. Olha o meu coração, véi. Começou até disparar, véi. Eu pensei que eu ia ser envenenado aqui. Beleza, pessoal. É, agora eu preciso fazer um descarrego. Deixa eu entrar aqui. Aqui é o baúzinho, véi. Cara, eu não acredito no grito que eu dei, véi. Realmente eu não esperava que aquela aranha vinha daquele jeito para cima de mim, véi. Vamos adquirir mais munição de pistola aqui. Ahn, deixa eu já deixar essa manivela no lugar, que eu sei que eu não vou me confundir. Beleza, deixa eu deixá-la aqui. Vamos descarregar. Beleza, essa chavinha eu vou deixar aqui logo mais ali à frente. Eu vou estar abrindo mais um criado mudo. Não, de boa. Não vou estar necessitando. Pessoal, vocês podem ficar despreocupados que aqui na casa do jardim, os únicos inimigos que a gente vai estar enfrentando inicialmente é zumbis. E o segundo é um mini-boss que é a planta. Mas a planta eu acho que ia dar uns oito ou sete tiros de escopeta e a gente já finaliza ela de boa. Deixa eu deixar o tubinho aqui. Beleza, vamos começar agora a nossa aventura aqui pela casa do jardim. Ah, espero que eu não tenha mais sustos, véi. Mesmo que eu já tenha jogado trocentas vezes ainda, esse Resident Evil me surpreende. Beleza, vocês entrem aqui, pessoal. Aqui vocês se preparem que vai ter dois zumbis à frente. Parem de atirar que o zumbi vai cair. Ele sempre faz isso, véi. Eu acho muita filha da putagem. Ele faz isso pra gente desperdiçar uma bala. Tá morto, né? Eles têm mania às vezes de cair assim. Ah, cara, para de se mover assim. Olha eu aqui, carne fresca. Ele tá vivo ainda. Fala aí. Beleza, finalizamos. A chavinha que a gente pegou a gente usa nesse criado mudo, pessoal. Tem três criados mudos aqui na casa do jardim. Dois estão com munição de escopeta e um com tank ribble. Então, pessoal, eu já vou avisando quando eu chegar perto do criado mundo. Eu já vou avisar pra vocês onde que tem munição de escopeta e o qual tem o tank ribble. O que eu acho bem desnecessário eu pegar porque eu não tô salvando, né? Beleza, aqui vocês cheguem aqui no cantinho. Vocês peguem mais uma chavinha pra gente abrir o criado mudo. Peguem esse livro aqui, pessoal. Não precisem tentar checar ele que realmente as páginas estão todas em branco. Ele é mais à frente pra gente usar. Aqui, pessoal, vocês entrem no banheiro. Pera aí, eu não lembro se tem inimigo. Já deixa eu carregar minha pistola porque realmente eu não lembro aqui. Beleza, não tem inimigo. Vocês cheguem aqui na banheira, pessoal. Vocês tirem o negócio do ralo pra gente tirar a água da banheira que a gente vai estar adquirindo a chave do centro de pesquisa dos tubarões. Realmente, agora eu vou estar fazendo mais um spoiler, pessoal. No Resident Evil Remake, realmente o centro de treinamento dos tubarões, o aquário que todo mundo chama, é realmente no Remake, cara. É muito bem feito. Eu sei que eu não posso comparar um jogo de Play 1 com, digamos assim, um jogo de 2002. Mas realmente, no Play 1, eles podiam ter feito um lugarzinho um pouquinho maior. Eles fizeram só uma área quadrada e um mini quadro no meio. Realmente, essa parte, digamos assim, que não assusta muito, véi. Realmente, assim, o daoram eles fazerem um lugar de três andares e ainda os tubarão no vidro. Mas eu acho que nessa época, eles não tinham, digamos assim, condições de fazer uma coisa tão bem feita assim, né? Mas realmente, no do Remake, pessoal, é muito bem feita essa parte. Beleza, aqui eu vou estar fazendo um descarreio, que eu vou ter que pegar mais coisas ali na frente. Deixa eu deixar a munição de escopeta aqui. Tá, a chavinha a gente mantém, que eu vou ter que abrir mais um criado-mudo ali à frente. Ah, lembra que... Um, dois, quatro, cinco. Eu já estava esquecendo o código, véi. Eu tenho que ficar repetindo, que às vezes eu sou meio cabeça de vento, pessoal. E às vezes eu esqueço os códigos. É um, dois, quatro, cinco. Um, dois, quatro, cinco. Beleza, eu já gravei já. Ali mais à frente eu já vou ter que usar ele. Deixa eu já usar ele. Eu ia passar e eu já ia direto pro aquário, mas já deixa eu já estar eliminando esse código antes que eu esqueça ele. Tem que voltar naquela sala e a zarame mate do coração. Beleza. Um, dois, quatro, cinco. Boa. Pelo menos agora eu já posso esquecer. Beleza, pessoal. Essa salinha que a gente abriu é o seguinte. Aqui a gente vai estar fazendo... Eu já abri a porta. Pra que eu vou abrir ela de novo? Beleza. Essa porta que a gente acabou de abrir, ela vai estar... A gente vai estar fazendo o VJ. Esse VJ, pessoal, é pra gente usar ela contra a planta. Que é o seguinte. De início, quando a gente enfrentar a planta, a gente não vai ir a enfrentar. Vai aparecer uma cena do Chris sendo agarrado pela planta. E a gente vai ficar expenso no ar. A Rebeca vai entrar. E vai ter que fazer o VJ para enfraquecer a planta. Aí a gente vai começar o confronto com ela. Mas, pessoal, ela vai estar tão fraca que uns seis, sete tiros ou oito de escopeta a gente já vai estar finalizando ela. Aqui ao fundo, eu não vou estar pegando agora porque eu vou ter que pegar uns itens ainda ali no aquário. Então eu não vou arriscar encher todo o meu inventário. Aqui mais à frente tem... É, não tem zumbi. Só no banheiro tem um zumbi. Beleza, minha pistola já está toda carregada. Deixa eu entrar aqui no banheiro. Eu já explico mais. Deixa eu só entrar aqui e enfrentar esse zumbi aqui. Eu já explico pra vocês. Caramba, desperticei uma bala à toa. Beleza, pessoal. As informações aqui que eu vou estar dando sobre a planta. É o seguinte. Todo mundo me pergunta, algumas pessoas se perguntam, como a planta cresceu daquele tamanho. Realmente, pessoal, a planta não era uma pesquisa da Umbrella. A Umbrella não estava fazendo nada com a planta. Mas, realmente, as raízes da planta cresceram normalmente. Mas, as raízes atingiram o tanque dos tubarões. É o seguinte. Os tubarões soltam pequenos, assim, negócios das peles. Até próprio o hálito da boca deles. Sei lá. A água ficou contaminada. A água fica até branca. Essa água, a raiz alcançou a água. Então, o que acabou acontecendo? A raiz suga. Quem não sabe, a planta necessita de água. Então, a planta começou a sugar essa água. Aí, simplesmente, os cientistas começaram a estranhar que essa planta começou a crescer muito. Crescer muito. Ela tomou um cômodo da mansão inteiro. Mas, não foi simplesmente só isso. A planta cresceu, pessoal, e se transformou canibal. Realmente, todas as pessoas que chegavam perto, ela fazia um ataque simplesmente. As, digamos assim, as pétalas dela se tornaram, digamos assim... É... como que eu posso dizer? Presas! Presas, assim, não como dentes. Mas, quando ela capturava a sua vítima, ela sugava todo o sangue da pessoa e depois descartava. Realmente, ela se tornou uma planta vampira. Ela só necessitava de sangue, velho. Realmente, ela sugava todo o fluido da pessoa e depois descartava. Realmente, os cientistas ficaram apavorados. Criaram o VJ, mas esse VJ, pessoal, na campanha do Chris, se eu não me engano, só serve para enfraquecer a planta. Na campanha da Jill, a gente já vai finalizar. Se a gente usar isso, a gente nem precisa enfrentar. Na hora que a gente vê a planta, ela já acha que vai estar morta. Ou a gente vai ter que fazer um mini confronto também, mas é menos tiro. Ou a gente se arrisca, pessoal, e enfrenta a planta. A planta vai se fingir de morta. Aí, o Barry entra e salva a nossa vida. É como eu disse, a campanha da mulher é muito fácil, pessoal. Se você não quiser fazer uma coisa, tipo fabricar o VJ, simplesmente a gente entra lá, dá uns tirinhos na planta e depois o Barry chega e salva a nossa vida. Realmente, a campanha dela é muito fácil da Jill. Beleza, pessoal. Aqui, essa parte, a gente está empurrando esses caixotes, que é a área dos tubarões. Então, é óbvio que os tubarões escaparam. Essa área aqui está toda inundada, pessoal. Mas calma lá. Os tubarões já não estão na nossa cara. Ele, peraí, realmente eu lembrei de uma coisa. Que realmente, às vezes, os tubarões, como eu disse, pessoal, Resident Evil 1 tirando os sustos de mim até hoje. Às vezes, os tubarões mudam de lugar e de aparecer. Mas, ao certo, pessoal, a gente correr e aparecer um pequeno filminho de um tubarão atrás da gente, a gente corre pra frente e entra numa mini porta. Então, eu nem vou arriscar. Eu já saio correndo, mas espero que o tubarão não esteja de frente comigo. Tubarão não esteja de frente comigo. Tubarão não esteja de frente comigo. Ufa, o tubarão não está de frente comigo. Beleza, vocês entrem aqui. Usem a chave aqui, pessoal. Sejam rápidos aqui, antes que o tubarão maior chegue. E agarrem nossa perna. E o ataque dele já deixa seu sangue em caixa. E o segundo ataque, digamos assim, que você não vai estar aqui pra ver, né, pessoal. Você já vai estar na barriga dele. Beleza, aqui vocês... É, ainda não posso, desculpem. Vocês vão aqui nesse painelzinho, a gente vai drenar toda a água aqui. E aqueles tubarões vão se tornar algo super fácil. É só você dar um tiro neles e matar. Eu realmente até lembro de uma vez que esse tubarão me matou. Foi uma das primeiras vezes que eu joguei o Resident Evil. Pessoal, realmente, eu me vinguei bonito. Eu peguei uma escopeta, mas dei um tiro naquele tubarão. E desculpem, eu saí da sala e eu esqueci um pequeno bagulhinho. Voltem aqui na sala. Vocês viram aquele botãozinho que tá piscando na parede? É pra abrir a sala aqui ao lado. Eu esqueci. Eu começo a falar e esqueço, velho. Beleza, apertem aqui que vocês vão ouvir um pequeno barulho de tranca. É a sala aqui ao lado abrindo. Abre logo a porta, Chris. Beleza, pessoal. Aqui a gente vai estar adquirindo munição, dois pentes de pistola e dois de escopeta. Ah, realmente, essa parte é bem generosa com a gente, velho. Realmente, eu já gastei muita munição de pistola e, pessoal, se eu não me engano, eu acho que eu já tô com 63 cartuchos de escopeta, que realmente eu não recarreguei a escopeta até agora, então a gente já economizamos uma boa munição. Realmente, na volta à mansão, pessoal, a gente vai estar enfrentando o grande inimigo e famoso do Resident Evil, que é o Hunter. Realmente, pessoal, quem manja matar ele, o Hunter, digamos assim, é mamão com açúcar, mas pra quem enfrentar ele pela primeira vez, vocês vão meio que se deparar com um inimigo muito ágil. Realmente, ao decorrer do Resident Evil, o Hunter evoluiu. Ele ficou muito mais rápido e muito mais esperto. Mas, realmente, o Hunter do Resident Evil 1, pra quem nunca enfrentou ele, digamos assim, que o Hunter vai te dar um trabalhinho. O ponto fraco dele, pessoal, é nas costas que a gente só dá uma na coluna dele, velho. Uma não, né? Algumas. Acho que com uns três tiros você já finaliza ele. Aqui, pessoal, a gente vai estar adquirindo uma chavinha. Eu só vim mesmo aqui pra buscar essa chave, velho. Realmente, ela vai ser necessária, que eu esqueci de uma salinha na mansão lá, que realmente é mais uma sala que tem munição de escopeta e eu não vou buscar a chavinha no segundo andar. Eu já vou usar a chavinha ali. Não, realmente, eu necessito dessas duas chaves. Eu já tava esquecendo do tamborzinho de Magno. Aqui, ó, pessoal, se vocês quiserem ser invigantivo, mate os tubarão. Realmente, esse daqui é o que mais enche o saco. Os outros dois, deixa eles ali. Morro na explosão. Vamos embora. Como eu disse pra vocês, pessoal, realmente a casa do jardim é muito rápida. A gente já tá chegando quase ao fim dela, velho. Ah, esqueci, pessoal. Sinto muito. Aqui em cima da cama tem um pequeno filer pra quem quiser. Eu já tô indo rar. Vamos logo embora. Eu já vou estar me adiantando, pessoal. Eu vou entrar ali e já usar a chave. Depois eu vou... É, vem, vem. Cara, eu queria buscar todas as ervas, mas eu só tenho seis espaços no meu inventário, cara. Isso daí fica meio embaçando, velho. Eu tenho que ficar dando uma de gandula, velho. Beleza. Deixa eu usar logo a chave aqui, vai. Ah, tá, 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 tá. Dispensa logo, vai. Beleza. Pessoal, eu vou buscar todas aquelas ervinhas. Eu vou esvaziar bem meu inventário e já buscar tudo. Eu já faço uma coisa de uma vez, porque realmente eu vou necessitar de item de cura. Porque eu não... Faz tempo que eu não enfrento o Hunter. Realmente faz tempo que eu não enfrento eles e, digamos assim, que eu esqueci alguns pontos da mansão onde que eles estão. Então, caso eu leve pancada pra eles, que realmente, pessoal, o Hunter tira muito da tua life. Duas pancadas, seu sangue já tá em câncio. Mais uma já em damage. Terceira, você já tá sem cabeça. Deixa eu guardar a chavinha aqui. Eu só vou deixar... Deixa eu arrapar todo o meu inventário, vai. Beleza, vamos lá buscar todas as ervinhas. Hum, por dizer isso que... Lembra aquelas ervinhas que eu deixei lá fora? Eu vou tá indo buscar elas agora. Eu já vou aproveitar que daqui a pouco eu já vou tá indo pra casa do jardim mesmo. Eu já pego aqui e já vou direto pra casa do jardim sem se me preocupar de ficar indo em volta, de gandula. Deixa eu pegar aqui as duas ervinhas azuis. Não, eu não apertei pra abrir a portão, velho. Caraca, mano. Eu não vou necessitar de tanta ervinha azul, mano. Eu acho que eu só vou pegar mais uma e mandar se danar, velho. Porque realmente, aranha a gente não vai enfrentar muito no Resident Evil 1, pessoal. Realmente, as únicas aranhas que a gente vai ver é aquelas ali que tá na sala de jogos e a que tá embaixo da casa do jardim, velho. Que é uma super aranha. Como que é? A viúva negra, como se chama ela, né? Só. Beleza, só vou pegar mais uma aqui que se foda, velho. Deixa eu buscar o resto das ervinhas lá. Realmente, pessoal, como eu disse, é meio chato você ficar esvaziando o inventário e ficar buscando erva, mas como eu disse, a campanha do homem é chata por causa disso. A gente não pode carregar muito item, velho. A gente tem que ficar indo e voltando, indo e voltando. Realmente, essa ideia é meio chata. Mas realmente, o bom é que a gente vai chegar tranquilinho no final, velho. Com itens de cura e bastante munição. Ai, filho, pega. Beleza, vamos embora. Agora eu vou esvaziar o meu inventário, pegar a escopeta agora e pegar o livro, que a gente vai necessitar dele agora. Nossa, que bagunça, né? Daqui a pouco eu vou começar a combinar essas ervas. Realmente, o meu inventário tá uma bagunça por causa disso. Tá, munição de escopeta. Mais munição de escopeta. Pra cima. Tá, preciso disso. Mais munição de escopeta. Mais munição de escopeta. Peraí, deixa eu combinar todas essas munição. Peraí, deixa eu combinar todas essas munição. Isso que dá eu não ficar... Cara, eu tenho que ajeitar meu inventário. Falei que eu ia ficar com quase 63 de bala. Não gastei quase nada ainda. Desculpa pelas essas quedas de frames, só é normal. Mais uma ervinha caso de emergência, vai. Mais munição de escopeta aí? Beleza. Não temos mais munição de escopeta. Deixa eu combinar aqui. Equipar a escopeta. Beleza, vamos embora. Beleza, vamos embora. E aí, pessoal. Como eu tinha dito, esse aqui é o criado mudo que tem um tanking ribble. Eu falei que tinha um 3, só 2 que tem munição de escopeta. E esse é o que tem um tanking ribble. Aqui, pessoal, vocês tirem esse livro aqui. Ele vai estar explicando como se fazer o VJ. Beleza, agora vocês coloquem o livro vermelho aqui. Só um instante. Eu ainda não vou entrar aí, pessoal, que eu tenho que ir aqui no banheiro que tem munição de pistola. Você fica em esperto que tem um zumbi, mas só dá um tiro pra cima e dá um headshot nele logo. Chega perto. Headshot, Beate. Pessoal, vocês podem ficar despreocupados que essa parte inicial a gente não vai enfrentar a planta. A gente vai ficar, incrível que pareça, admirando ela. O Chris, cara, realmente, se fosse eu e visse uma planta dessa, eu já ia sacar minha arma e já começaria a dar vários tiros. Não, ele vai, dá a meia volta, olha, e vira as costas. Eu não vi nada. Realmente essa parte é bem tosca, não dá pra entender. Agora, pessoal, a gente vai estar pela primeira vez controlando a Rebecca. Realmente, eles deixaram ela bem inútil aí no Resident Evil 1, cara. Ela só vai começar com uma bereta sem pente nenhum, velho. A gente nem tem munição, a gente só tem bereta e mais nada. É isso, deixa eu me lembrar. É, também no Real Make é a mesma coisa, cara. Cara, não sei por que o pessoal, os produtores não deram tanta atenção pra Rebecca. Eu sei que todo mundo interpreta a Rebecca como um personagem frágil, meu, mas realmente, pessoal, ela é muito esperta. Ela é muito esperta, velho. Ela merecia um pouquinho mais de atenção. Ela desapareceu da série do nada, velho, depois do... Quem pensa que no Resident Evil 1 foi a única aparição dela, ela ainda aparece no Caliban Cover, mas só no livro. Ela foi investigar um laboratório da Umbrella em Caliban Cover. Eu não vou estar explicando aqui a história, que é bem extensa, mas o livro é bem interessante. Só uma... Eu não vou mentir. O livro é interessante em algumas partes. Tem umas partes que realmente não são interessantes, que eles quiseram abordar uns zumbis, pessoal. É, digamos assim, um pouquinho diferente já entrando no papo do Resident Evil 1. Sabe aquelas zumbis controlados? Zumbis soldados? Realmente, controlando, tendo um M16 na mão, você tendo que fuzilar, zumbi colete a prova de bala. Realmente, isso daí ficou muito estranho, velho. Aqui, pessoal, nessa parte, vocês vão pegando esses pequenos copinhos que a gente vai ter que fazer a fórmula do VJ. Aqui, vocês já pegam. A gente vai necessitar disso daqui mesmo. Eu já vou explicando pra vocês. Eu já fui me adiantando aqui. Cadê os outros frasquinhos? Beleza, agora cadê o outro? Beleza, pegamos todos. Agora, pessoal, vocês pegam o MB2 e agora pegam a água e combinem os dois. Que a gente vai tá fazendo, se eu não me engano, o NP003, velho. Realmente, eu tô com uma colinha aqui do meu lado que eu não ia lembrar isso daqui de cabeça, velho. Agora vocês combinem os dois, que vai formar o que eu disse pra vocês. Agora, combine o NP com o 4, velho. Cadê o 4? Beleza, agora combine... Vai formar o MB7, velho. Agora... Agora a gente tem que combinar o Umbrella 2 com o Umbrella 4, velho. Umbrella... Ah, eu tenho mania de falar Umbrella? Então interprete o Umbrella. O Umbrella 2... E agora eu tenho que pegar o 4. Que a gente vai tá obtendo o Yellow 6. Ok. Agora o Yellow 6... Deixa eu me ver aqui o Yellow 6. O Yellow 6 combine com o 7. Que a gente vai tá fazendo o MB13. Agora combine... Faça o mesmo processo do início, pessoal. Pegue o Umbrella... Ah, vai! O Umbrella 2 e mais água. O Umbrella 2. Beleza, agora vamos combinar os dois juntos. Cadê o que eu peguei? O Umbrella 2? Cadê o Umbrella 3? Agora o NP00C. Agora combine que a gente vai tá fazendo o VJ. Agora simplesmente, pessoal, essa parte... É só a gente descer onde que tem as raízes da planta e jogar. Depois vai mudar pra uma cena do Chris. A planta enfraquecendo. E depois ela vai aparecer miticamente. Depois a gente vai ter um pequeno confrontinho com ela. Mas ela já vai tá bem fraca. E é uma coisa bem simples. E aí... Eu tô com o Espírito de Vingas morre. Só pra falar que eu não disparei nem uma vez a pistola, vai. Eu tô com o Espírito de Vingas morre. Pronto. Isso daqui é a única vez que a gente vai enfrentar. A gente só controla duas vezes. Se a gente for envenenado pela cobra e essa. Então, pra não falar que eu não disparei meu revólver... Tá aí, disparei. Aqui vocês peguem o VJ e lancem contra a planta. Aqui é só sair da sala, pessoal. Que instantaneamente vai tá mudando pro Chris. Cresce de novo. Ah, cuidado com o ataque, pessoal. Vocês não vendo esses negocinhos caindo do teto. Se cair logo um todo, velho. Isso daí vai acabando com o nosso sangue. E se eu não me engano, envenena, velho. Então tomei cuidado. Caramba. Ela vai deixar mesmo acabar com ela tão fácil. Ah, ela tá derrubando pedaços do teto em mim. Só acertou um. Pronto. Como eu disse, pessoal. Realmente com o veneno a planta fica realmente muito fraca, velho. Eu realmente só dei sete tiros e mais alguns. E a planta morreu. Aí depois vocês vão ali na... Nossa, eu esqueci o nome. Ah, naquele lugar ali. Que realmente eu esqueci o nome daquilo. Vocês vão tá adquirindo a chave mestra da mansão que abre todas as portas, né? Sim. Muito bem para ele. Nós chegamos na raiva do problema. Se salvou de novo. Eu... 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 Não se preocupe que o rádio não vai estar agrupado no nosso inventário, ele vai ficar agrupado ali em cima. Eu acho que eu vou poder fazer alguma coisa. De qualquer forma, Chris, eu estou feliz que você está seguro. De qualquer forma, eu vou poder fazer uma coisa. Mas a mansão não vai estar exatamente como a gente deixou. Agora vai chegar novos inimigos, que é o Hunter. Então já dá para se esperar, né? Esse bicho é chato para caralho para matar. Aqui a gente vai estar encontrando o Wesker, pessoal. É... O Wesker, pessoal, eu já vou explicar para vocês. Ele realmente só trouxe a segunda equipe aqui para essa mansão que realmente ele quer testar a grande arma dele, que é o Tyrant. Onde está o Jill? Você está com Jill? Eu estou desculpando. Nós fomos atacados como o Tyrant e saíram com o combate contra as pessoas treinadas. E realmente o Tyrant foi um grande desastre. Eu acho que ele é ok. Você vê? Não, não é a sua culpa. Esse lugar é louco. Se ficarmos aqui, todos nós acabamos mortos. O que deveríamos fazer, Wesker? Nós temos que completar essa missão. Se esclarecer ou ficarmos no local, o Nemesis é a base do Tyrant. Mas usando uma pequena... Eles ainda estão em problemas. Chris, tem uma plaga dentro dele. Não é uma plaga... Desculpa, acertei agora. Deve ser um lugar para esconder. Eu vou olhar para a casa um pouco mais. Ok. Vamos lá. Do ser morto. E ainda por dizer, com um chip de computador na cabeça... O Nemesis vira, digamos assim, uma arma perfeita. Mas no Resident Evil 3 você viu que uma simples membro dos STARS conseguiu derrubar a nova arma letal da Umbrella que é o Nemesis. Realmente, mais uma coisa, cara. Vou incluir de novo o Nemesis. É muito foda, mano. Realmente, cara. Vocês cagavam de medo. Como se... Você escutava STARS e você falava... Ih, fudeu, mano. Tô borrando as calças. Você já saia correndo ou você travava, velho. Realmente, o Nemesis é foda, mano. Eu realmente sinto falta dele, velho. Aquilo que era um boss, mano. Não, realmente, deixa isso daqui comigo. Eu vou necessitar. Beleza, pessoal. Na mansão, já que frequentemente a gente vai ter que usar a escopeta... Não. Estuprar a escopeta, literalmente, que a gente vai ter que usar ela muito, velho. Não sei se essa chave mestra vai abrir o que eu quero, então... Deixa eu já fazer o que eu quero aqui, vai. E pega outra chavinha. Porque eu vou lá na... Lembra que eu disse pra vocês que tem uma salinha ali que tem mais munição de escopeta? Eu vou tá pegando ela agora de início. É, eu vou ter que deixar na outra volta que eu saí aqui, velho. Eu falei que eu ia tá buscando as ervinhas que eu deixei ali na frente. É, o Brad tá me comunicando. Esse é o Brad. Eu sei que você não pode me responder. Mas, de alguma forma, dê-me um som. Esse é o Chris. Brad, você pode me ouvir? Caramba! Caramba! É... O Brad, pessoal, o apelido do Brad é coração de galinha, porque realmente ele não usa armas de fogo, tem medo de tudo e é um bundão. Já vou fazer um pequeno spoiler aqui pra vocês. Depois da mansão, tudo dos acontecimentos, a Umbrella começou a caçar um membro dos stars. Tudo mundo, começou a caçar todo mundo. O Brad já se assustou. Ele sumiu da cidade, abandonou as coisas dele, se enfiou dentro de um buraco e esqueceu de tudo. Uma coisa que eu não entendo, que ainda falta eu ler o quarto episódio do livro, é porque o Brad tava na cidade de novo, velho. É só isso que eu não entendi, porque falaram que o Brad vazou da cidade? No... No Cidade... Não, no Cidade dos Mortos, não. Desculpe. No Caliban Cover, no início, fala que o Brad cagou. O membro dos stars, pessoal, ficaram se escondendo na casa dele, que era uma casa alugada. Já que o aluguel tava todo pago, os caras... Error, 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 error. Vamos aproveitar a casa dele, já que tá tudo pago. De resto, eu não sei pra onde que o Brad Vickers foi. No 3, ele aparece míticamente. É só isso que eu não entendi. Vamos ver se no volume 3 eles explicam essa... Volume 4, eles explicam essa parte. Tá carregando minha esculpita? Tá. Agora, pessoal, quando a gente chegar mais aqui à frente, vai tá trocando com uma cena que o Hunter tá vindo bem apavorante essa parte, velho. Na época, realmente era. Hoje em dia, eu acho que pras novas gerações, essa parte não. Mas quando a primeira vez que eu vi isso daqui, eu tava empurrando. Que porra vai vindo? Atirem nele. Esperem ele levantar. Atirem de novo. E vai fazendo isso. Tem Hunter aqui mais à frente. Beleza, pessoal. Eu vou fazer um caminho seguro. A gente vai ter que fazer a mesma coisa quando tava zumbi aqui. Vamos ter que traçar um caminho seguro pra gente ir e voltando. Aqui vai ter Hunter. Ele vai aparecer aqui. Ou aqui. Errei. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Não atirem assim de primeira, porque senão vocês erram um tiro. Já era. Só vai aparecer esse único Hunter aqui. De resto, vocês podem ficar despreocupados. Nossa, aqui também tem um bando de árvore pra eu buscar, mano. Ali, pessoal, a gente vai tá saindo numa área que tem um monte de céberos em volta e tá lotado de árvore ali fora também, velho. Aqui vai ter aranhas, pessoal. Mas é só correr, velho. Realmente essas aranhas são bem inúteis. É só correr que a gente tá de boa aqui. Beleza. Já tracei meu caminho seguro pra esse lado, que vai ser por baixo aqui. Beleza aí, eu já vou tá eliminando essa chave. Aqui eu não lembro se tem zumbi, mas tem uma munição de pistola sempre bem-vinda, né? Algum zumbi? Opa, desculpa aí, pessoal. Queda de frames normal. Já vai estabilizar. Estabiliza logo. Aí estabilizou. Usei a chavinha. Mais munição de escopeta. Agora eu tô com uma indagação na minha cabeça. Eu vou pro andar de cima e eu vou por baixo, velho. Vamos por cima, vai. Que realmente eu tenho que ir pro outro lado da mansão. Que a gente vai tá adquirindo a magno e munição pra ela e mais munição de escopeta, velho. Aqui vai ter um hunter. Mas eu não vou querer matar ele. Espero que ele não venha rápido pra cima de mim. Aqui vai ter dois hunter. Beleza. O outro vai ficar... Pessoal, o outro hunter pode ficar de boa que dá pra gente ficar de boa com eles. É só a gente ficar brincando com ele. Deixar ele pra um lado e pro outro. Incrível que pareça, pessoal. Foi o Wesker que soltou esses hunter. Isso. Ai, meu Deus. Tem dois aqui. Vem, otário. Vem. Você acha que vai me atacar? Seu bitch. Nossa, o que é isso? Ele atravessou a parede pra me acertar. Sangue? Tá de boa ainda. Mas algum outro filho da puta querendo morrer? Não. De boa. Aqui, pessoal. A gente vai abrir essa porta aqui. Aqui vai ter munição de magna e, se eu não me engano, munição de escopeta também junto. Ah, não. Depois eu pego a munição de escopeta de magna. Deixa eu pegar já primeiro o diamante aqui. Aqui, pessoal, em cima da mesa tem um fighter aqui. E, realmente, vocês vão achar bem estranho que você vai indo pro lado. Você vai ver o nome do Wesker, velho. Como um relato de segurança que eles pediram pra estar aumentando a segurança aqui na mansão. E vai estar o nome do Wesker. Então, você vai achar até meio estranho isso. Aqui, vocês apaguem a luz que a gente vai ver um diamante no olho aqui do servo. Esse diamante que a gente vai estar adquirindo era pra pegar a magno. Aí, desce. É, droga, agora eu tenho que esvaziar meu inventário. Nossa, tem mais três Hunters lá embaixo, se eu não me engano. Fiquem espertos, que aqui eu não sei se é três ou dois Hunters. Mas, fiquem espertos, mas provavelmente é três Hunters que tem aqui embaixo. Espero que eu consiga desviar deles. De boa, o outro Hunter ficou parado ali, de boa. Deixa ele ali. Não vou mexer com quem tá quieto. Vamos aqui no baú. Deixa eu deixar a munição de pistola. Não, o diamante eu já vou ter que usar, fica aí. Cara, em caso de emergência, pra eu não usar uma erva dupla, deixa eu já usar uma. Que eu já tomei uns dois ataques pra Hunter, daqui a pouco meu sangue já tá no cantinho, velho. Aquele, eu vou matar aquele Hunter. Vou matar ele, porque eu sei que ele vai me atrapalhar. Tchauzinho. O outro Hunter, ele tá de costas, mano. É boa, ele tá de costas. Fica mais fácil eu eliminar ele. Deixa eu pegar já logo a munição de Magno aqui. Que eu lembro a campanha que eu adia 12 balas que a gente pega, mano. Se eu não me engano, velho. Com Chris é só 6. É claro, a arma mais forte do jogo, é claro que eles não iam dar tanta munição, né. A Magno, se eu não me engano, é dois tiros no Hunter ou só um nas costas, velho. Fundo, pode fazer mais uma. É a uma coisa, é opcional esse negócio que eu tô fazendo aqui. De pegar o diamante, pegar a Magno, vocês podem escolher. Ficar sem a Magna e já ir rápido direto O assunto e já ir logo aqui na mansão Mas realmente, caralho, é necessário Você pegar a porra da Magna, né Porque as coisas ficam um pouco mais fáceis, né Só se você for Aquele cara velho e raro Que quiser ir enfrentando tudo no peitão E eu tô, vocês estão percebendo o tanto de bala Que eu já tô o rei de escopeta aqui só eliminando Esses Hunter Você lembra que eu tava com 63, olha quanto agora eu tô 43 já Nossa, eu dei um tiro pro lado e acertei Cômico 31 agora Tem outro Hunter aqui Surprise, motherfucker Fica da puta, mano Esse ataque dele Que é uma filha da puta Isso daí ele decepa a tua cabeça, velho Esse ataque dele Ele vai com a mão única assim Isso daí decepa a tua cabeça Se você tiver em canto Tomem cuidado com isso Vocês usem agora o diamante aqui Vou já dar um pequeno spoiler, né Um real meio que vai ter dois diamantes Se você colocar o errado aqui Pessoal vai cair um monte de cobra do teto E aqui a gente vai tá adquirindo A Magno Piton Agora eu tô com uma indagação na minha cabeça Eu vou aqui no corredor Dou o tiro Já elimino os dois Hunter Ah, deixa pra depois que eu sair Agora vamos fazer meu caminho seguro agora Agora eu vou pro outro lado da mansão Pra... É, agora a gente vai já o assunto A gente já vai direto ao assunto Como se diz, né A gente agora vai seguir a campanha Enfrentar a cobra Agora finalmente enfrentar ela E matar ela Outro Hunter Deixa ele ali de boa Vamos embora Eu tenho espaço no meu inventário Por dizer, eu preciso fazer um pequeno trocinho Lembra que eu te falei da outra chave Que a gente vai ter que abrir outro criado mudo Que tem munição de Magno Eu necessito dessa chave Cara, na moral Eu queria até apelar aqui usando a Magno Mas eu acho muita apelação Usar contra uma... Um simples Hunter Simples Deixa eu ver Vamos apelar um pouquinho Faz tempo que eu não Cara, é muita apelação usar a Magno, velho Só, eu só vou tá fazendo esse pequeno desvio Vocês lembram que eu disse pra você Que eu deixei a munição de um... Escolpeta aqui Eu vou ver se eu consigo adquirir ela de volta Opa, ervinha Já deixa eu dar uma... Ai, caralho Ah, esqueci só que o meu inventário tá cheio Ah, não podia ser igual aos outros residentes Se eu tivesse um pouco ferido Eu podia usar Será que a cobra tá me esperando lá? É incrível que pareça Eu nunca voltei aqui Eu acho que não Vamos ver A cobra esqueceu... A cobra esqueceu de mim Beleza Sorte minha Pega munição de escopeta Tem mais um Hunter no corredor E mais dois lá na frente Deixa eu carregar a minha escopeta aqui Que vai ter mais um Hunter ali à frente Dá um tiro pra ver se ele vinha rápido Oi Nossa, que puto Como tá meu sangue? Como tá meu sangue? Não, tio Deixa eu usar Não arriscar aquele decapita em minha cabeça Tchau, otário Aqui vocês entrem A gente já vai dar de... É, a gente já vai dar de cara com o Hunter de costas pra gente Beleza Finalizamos ele Atira aqui que vai ter mais um Hunter Esse daqui é o último Só pra confirmar Deixa eu chegar mais ali à frente Realmente Ele é o último Ah, esqueci desse Hunter Males, pessoal Foi mal Eu esqueci desse Hunter Literalmente eu esqueci dele Então é isso aí, pessoal Eu vou parando aqui De gravar essa parte 2 aqui Esses itens aqui Foi deixado pelo Wesker Incrível que pareça O Wesker Tá dando uma ajudinha pra gente Ele quer testar os Hunters contra a gente Foi ele que soltou todo Ele soltou Se eu não me engano Aqui nessa instalação Tinha 103 Hunters Ele soltou tudo em cima da gente Só pra testar em cima do Chris É claro Pra dar uma ajudinha pro Chris Ele deu um pouquinho de munição, né? Grande Wesker Grande amigo do peito, né? Deixa eu já guardar aqui os itens Beleza Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram dessa parte 2 aqui Não deixem de se inscrever no meu canal E favoritar que vocês vão estar me ajudando muito Falou E até mais